Agora nós vamos trazer mais uma história, preste bem atenção, preste bem atenção porque um jovem, um jovem, ele acabou tendo um prejuízo de cerca de 6 mil reais, ou até mais né. Ele foi abordado pelos criminosos, os criminosos tentaram ludibriar este jovem que foi solícito ao ajudar e ele conversou com a nossa equipe ontem ainda, logo depois deste furto. E agora a reportagem completa, todos os detalhes você vai acompanhar agora. Eu estava saindo do banco com um valor de 6 mil reais, que era um valor meu, aí eu fui reto para dentro do meu carro. Quando eu estava chegando no meu carro, eu cheguei a entrar tudo para dentro do meu carro, aí nisso estava vindo um cara um pouco mais à minha frente e deixou cair um bloquinho, que aparentava ser um maço de dinheiro assim, sabe. Aí ele deixou aquele bloco cair e continuou reto, seguindo o sentido para frente. Aí um comparsa que estava com ele, veio um atrás e juntou aquele bloquinho e pegou e mostrou para mim, pô cara, o cara ele deixou cair, será que a gente devolve ou não? Aí ele mostrou assim e por cima tinha uma nota de 100 no caso né. Aí eu peguei e falei, não cara, vamos devolver, vamos chamar o cara lá e vamos devolver, coitado do cara. Aí nisso o cara pegou e voltou, isso que tinha perdido dinheiro, ele pegou e voltou, desesperado né, mas não falou nada com a gente. E eu peguei e chamei ele, ô cara, tu deixou cair esse bloco aqui de dinheiro? Aí ele pegou e falou, meu cara, pá, muito obrigado cara, meu como existe pessoas humildes nesse mundo cara, pô, mas eu não estou me sentindo bem cara, estou nervoso, tenho problema de coração. Porque eu achei que eu tinha perdido esse dinheiro, meu patrão ia me matar, ia ficar louco comigo e não sei o que. Pô, estou passando mal, eu peguei e falei para ele, cara, tu está bem, tu quer que a gente leve algum médico, alguma coisa assim? Aí o comparsa dele pegou e falou para mim, né, pô cara, então vamos levar ele até o patrão dele ali então, né, onde é que é o teu trabalho? Aí o cara pegou e falou, cara, ali perto do cine, quase em frente ao cine, pá, explicou um lugar ali que era só em frente ao cine, mas não cheguei a perguntar bem onde era, né. Eu sei que ali tem bastante lojas, mas não perguntei bem onde era. Aí o comparsa dele pegou e falou, não, vamos de a pé mesmo então, cara, qualquer coisa vamos de a pé, mas vamos levar o cara ali então. E o patrão dele leva ele no médico, aí eu peguei para ajudar o cara, eu peguei e fui acompanhando eles. Aí eu entrei na rua do fórum ali, na lateral, né, de a pé, quando eu cheguei bem na esquina ali do, da geral ali, que vai ou para o Brasil, ou sentido a ponte, eles pegaram e puxaram uma arma e falaram, cara, isso aqui é um assalto, né, eu quero tudo que tu tem no teu bolso, né. No bolso atacou, assim, por azar, né, no momento eu estava precisando daqueles 6 mil reais para pagar uma conta logo em seguida, por isso que eu fiz o saque ali todo na hora, né, estava com aqueles 6 mil em mãos, e o cara pegou e levou tudo que eu tinha, eu estava com 6 mil e 300 e alguma coisa, mais ou menos, na hora. Aí pegou e levou, e eles correram sentido ao Blue Brasil, mas logo em seguida eles cortaram, né, cortaram para a direita ali, e depois sentiu ao posto Chiquinho. Aí, como eles estavam armados também, eu não fui atrás deles. Aí o que eu fiz? Eu peguei e voltei até o fórum, e vi uma viatura ali e acionei os policiais, que logo em seguida já entraram dentro do carro, me colocaram também dentro do carro para ver se eu identificava o pessoal, e foram bem sentidos ali onde eu expliquei, mas os caras evaporaram, sumiram totalmente, tá. Eles acionaram várias outras viaturas de canelinha, mas a gente não encontrou mais os caras. Aí foi isso que aconteceu. Olha, são 10 horas e 24 minutos. Situação bastante complicada, mas essa história é um tanto quanto interessante, né. A gente fica a se pensar, quando é um idoso que é envolvido numa situação dessa, tudo bem, mas esse jovem é um rapaz que foi ludibriado e depois assaltado ali por esses criminosos, em momento algum fez menção de arma de fogo, em momento algum disse que os rapazes saíram correndo. Então é uma situação bem complicada. A polícia civil vai investigar este caso aí de perto, porque criminosos também estão agindo no município de Tijucas de uma forma diferenciada agora. Eles fazem amizades e depois acabam furtando. E como esses criminosos sabiam que este jovem estava com esse dinheiro? É bastante complicado. Olha...